Você sabia que existe uma rádio que divulga o espiritismo 24 horas por dia? Essa é a Rádio Rio de Janeiro, que está no ar há mais de 50 anos divulgando a doutrina cristã espírita. Sintonize 1400 AM no seu rádio ou acompanhe sua programação no site rádio rio de janeiro ponto digital. Também estamos nas redes sociais. A Rádio Rio de Janeiro foi a primeira emissora a divulgar o espiritismo no estado do Rio. Uma das primeiras do Brasil. Mais informações, acesse rádio rio de janeiro ponto digital.